Oi e aí mas queridos tudo bem com vocês aqui quem fala o lixo estão de volta aí possivelmente com uma série nova aqui no canal tá a gente vai tentar jogar outlast primeiramente gente é como é que esse jogo é um jogo e linha não tem tantas variáveis como outros jogos que já trouxe aqui no canal ou possivelmente quando for tá lançando vai ter vários vídeos aqui já em subsequência tá dá para não ter problemas aqui de um cagado ficar grande e eu terminar desistindo do jogo que ele só fala acontecer com muita facilidade tá mas então eu peguei o outro este outro estúdio tava já foi um tempinho que eu vou putz mano sem tempo para jogar o arame consome muito tempo e eu tenho pouco tempo para jogar né mas vamos lá velho vamos se divertir aqui dá uns dois cagados é eu joguei esse jogo cara assim que não sou a melhor alternativa né digamos assim e mano foi cagaço pulo tá mas sei não ver vamos lá eu tô com um tô com dois a gente vai jogar os dois aí tem que ter uma combada de Resident Evil aí para a gente jogar é só para dar descontraída para não ficar somente com a home aqui no canal né E aí a gente levanta o cagasse mano tô jogando aqui é quase quase meia-noite já então tá naquele clima que está só para vocês viverem ó geralmente aqui no meu quarto bate um pouquinho de sol ou iluminação externa e ó escura uma meia-noite tá meia-noite eu vou simbora é é um novo jogo cara eu não sei o tão quão difícil é gente jogar no normal tá eu não sei jogar isso aqui velho vou jogar bem na calma tá gente tudo que tiver de papel para gente ler eu vou tentar ler para gente compreender um pouco a história e tal enfim o que leste contém violência intensa sangue e conteúdo sexual graça sexual graça e linguagem forte aproveite você você é mais opção um repórter investigativo e com ambição está a ponto de conhecer o inferno na terra sempre pronto a se arriscar aprofundando-se nas histórias que nenhum outro jornalista se atrevia a investigar você vai descobrir o segredo negro no coração do manicômio de Monte Massive mano falando em manicômio no Brasil a gente já teve um troço desse muito muito bizarro tá manicômio aqui no Brasil que morria de matavam gente assim como se fosse como se fosse lixo e até por isso fecharam também né e que vivo o quanto puder gravar tudo e que vive o quanto puder é que viu quando puder né gravando tudo você não é um lutador para vasculhar os horrores é do Monte Massive e expor a verdade então nosso objetivo é gravar ver as coisas e mostrar para a sociedade né as únicas escolhas são correr se esconder ou falecer né então nosso objetivo é gravar ver as e vamos lá enfim já deu a prévia aí de como o bagulho vai ser sinistrão para a gente eu vou jogar isso aqui bem contínuo tá tentar fechar o vídeozinho em blocos para ficar muito longo mas também para não ficar muito curto a grande chance é ficar perdido mano é muito fácil ficar perdido nesses jogos assim então tolerem tá a burrice alheia vocês verão com grande facilidade aí o caminho e eu aqui jumentando aqui tá aí vamos embora o comissário Salazar do Departamento de Agricultura disse que o incêndio incentivou os fazendeiros e criadores a participar do seminário neste fim de semana e ficar em apartado até a tarde esta noite pode ser que veja alguns helicópteros voando baixo próximo a silver blá 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 parece que o serviço do parque Arapahou vão pulverizar uma infestação de formigas que deu nas árvores então vai acontecer coisa aqui não é só um radinho ligado aí com as informações locais a gente pode dar uma sacada aqui no lugar ó montanhas ali ó no final da tarde de ser então a impressão minha hoje é noite mesmo é uma e onde na portaria press 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 que tem esse press FM 107,9 o combustível tá quase vazio hein não dá para fugir muito não tá quase perto do de fazer o confidencial para mais né dica assunto atividade legal nesse sistema se criar psiquiátricos de burco você não me conhece tem que fazer isso rápido eles podem estar monitorando eu fiz uma consulta de duas semanas de um software das instalações do sistema psiqui psiquiátrico né de um notebook off e monte massivo e eu estou invadindo todos os tipos de acordos de não divulgação agora e é sério ou desses caras é coisas terríveis acontecem lá não entendo isso não acredito em metade das coisas que eu vi médicos falando sobre terapias do sono indo ainda mais profundo achando uma coisa ainda mais profunda né achando uma coisa que estava esperando eles na montanha é pessoas estão sendo machucadas e e mucoff está fazendo dinheiro isso precisa ser exposto então já daí a premissa né do jogo está aqui para se infiltrar isso se chama jornalismo de verdade tá gente são poucos que tem aqui no Brasil muitas vezes aqui o jornalismo daqui do Brasil pelo nome opa nem mais opa só que já é o leal que né gravando o zinho eu fiquei rápido de tudo jogando aqui bem na hora mesmo tá aí e esse lugar porque esse lugar tem que ser tudo esquisitão hein mano os objetivos são atualizados aqui nós temos um caderno pelo tab né temos notas e documentos contendo notas no m e o j o documentos tá então nj aí a gente pega algumas informações ou no tab a gente escolhe né aí vai pelo tab aqui na cabine e tá beleza vai entrar não é assim e aí e aí brother não tem nada aqui para pegar não e nada no chão e lá então direito aqui a gente começa ó e olha que besteira eu recarrega ali já perdi uma filha para e se não for assim não é né Opa tá beleza pegamos os comandos né já perdemos uma recarga só para dar aquela facilitada né para abrir uma porta preso botão esquerdo do mouse beleza para usar a câmera botão direito do mouse a gente teve beleza aí né a gente já viu NM para registrar ele pede para gente ver todo jeito as notas só são adicionado seu caderno para correr seguros tipos de esquerda beijinha o que tal que eu quero ver o que vocês estão fazendo aqui gente possa o caramba mano agora que eu percebi peraí eu tava subindo aqui eu vi um trocinho passando ali o carinha ali não sei se vocês viram e eu vi mas eu tava tão focado ali no negócio que eu nem reparei posso embora eu sei que meus carros pesados aí isso aqui é militar hein E aí e vamos dar uma sacada aqui lado esquerdo primeiro e depois a gente olha lá do rumo e segurando o control a gente agacha né maravilha né E aí e agora ele tá aberto é uma câmera ativada você pode cheirar um e aos literal beleza e aquela sacada aqui se tem alguma coisa acho que não tem a escadinha ali e aqui né e a nossa porra desse som velho e jogos assim eu fico muito cagado que esse barulho mas ele lá misericórdia e eu só de melhor que o meu e a sensibilidade tá muito grande e aí e o lado maravilha oi 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 e o meu já começou né tudo escuro a gente se para você está ruim para mim tá o dobro tá vocês tão legal que o monitor não é olha a coisa do mundo né E aí é só para enxergar uma luz aqui vai ser difícil esse jogo e aí tá a porta apareceu uma coisa aqui ó a porta aqui ó dá para abrir um pouquinho devagar e um bagunçado aqui o e o cagado já tá ficando grande e a parte boa porque eu não fico tão estressado com esses jogos eu fico muito aí que esses sustos e esses sustos assim muitas vezes não não me afeta e me afeto mais com um som sonoplastia do jogo aqui e me zoa muito e o padre Ferdinand mano com a cara dessa viu filhão meu Deus do céu né não tem nada aqui não vamos seguir em frente vamos passar para cá eu fiquei fora aqui o bebê e a graça mano e esse sangue aí mano agora tô começando a ficar tensa e escutaram barulho e aí é uma som me fode tá gente e a esquerda o mouse é tudo que é só me quebra e não é e aí e aí e aí e aí a o documento e aí meu peito botão errado aqui agora ó o documento o documento vamos lá caso número 174 né paciente hwwp da wph Billy data babá paciente 19 anos de masculino status da terapia o paciente nega ter progredido no estado de sono lúcido autodirecionado atividade de motor morfogênico observado em escala sem precedentes continuando estágio 4 do programa hormonal diagnóstico espirometria não revelou acumulação branquial um jatá tá é sempre sem ter fuga é uma poquita falhou novamente em separar eritrócitos a gente tem que saber que nada é isso aí altamente preocupante né imagem de ressonância magnética ele revelou um ciclo de movimento ocular rápido risco no estado de movimento ocular não rápido e me perguntou sobre o andamento da ação judicial da sua mãe contra murkhoff e o asilo isso representa uma brecha catastrófica na segurança apesar das alegações do Billy de que ele descobriu a verdade é nos sonhos sangrentos do doutor traga nota único traga nos registro da companhia único richard traga é um executivo da pesquisa e desenvolvimento 12 enfermeiros e o pessoal de segurança devem ser questionados acho que eu mais de segurança é as câmeras de segurança serem teriam aumentado já incluindo isso incluindo-se a análise biométrica de segurança se chama específica no próprio projeto ok e para parar para parar vamos embora o bagulho sinistro né e aí aí você me fode aí você e eu vou dar para fugir caso de alguma merda né E aí E aí e aí a hora subir aqui então é a brasil da vacila não E aí e o que tá na galera uma loucão lá ó a caramba mano corre 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 E aí Bora Salvou né Então quer dizer que vai ter resenha aqui Se salvou Caramba Agora eu lembrei porque eu me jogava esse jogo velho Agora eu lembrei Peraí 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 que agora eu sei frio Mano esses, eu falei esses negócios de som Me ferra tá Irmão velho Calma, calma velho, calma Vamos embora Vamos embora Acho que vou terminar esse vídeo muito mais cedo que eu imaginava Pare Agora eu lembrei porque eu parei de jogar esse jogo Mano Bota tudo olhado aí Irmão, na moral, coração tá Cara, eu acho que eu vou ter uma arritmia cardíaca aqui Ai não, brother Ai não, brother Eles nos mataram Escaparam As variantes Você não pode lutar contra isso Você tem que se esconder Ah, isso aí não tá ligado Pode-se abrir as portas principais pela sala de controle de segurança Você tem que sair desse tão bonito lugar Hum Amor aí Bastou, né Agora o cagasse tá a mil Tem que ver um negócio brilhando aqui Tô lendo ali brilhando, tá vendo? Ah, essas coisas assim Já tô ficando com o cagasse já Puta merda É um gordão ali, ó Tô vendo ali um caralho Eita caralho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, meu Deus, passa, passa Passa, passa Paso Pessoal Paralelo 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 Arrepiano Naquele medo já Eu não do meu campo a sai de um sataná e aparece outro Oi e quem é você E aí a pequeno meu Deus você me enviou uma apóstolo que proteja filho você tem uma missão Eita caramba então eu acho que ele tá a meu favor né sei lá era de tipo alguma coisa ali a hora brother levanta a decisão infinita aí e se não eu tenho chega aí para pegar é muito sangue né o novo objetivo será do manicômio acessa o controle de segurança para destravar as portas objetivos são atualizados no caderno beleza e aqui a porta acho que a gente não vai conseguir sair nem sequer da opção de tocar na porta mano isso aqui me lembra muito Resident Evil 2 tá esse banquinho aqui esse carinha falecido é o para documentos a operação Morikov escritório Estados Unidos ou lá segurança máxima de como for e como é uma declaração formal por escritório ao conselho e administração pois há motivos para acreditar que houve para a catástrofe com segurança do centro de psiquiatria com perigo iminente de contaminação do mano a contaminação não era um negócio psicológico agora virou contaminação consideramos que a declaração e o testemunho apresenta evidências suficientes para solicitar ação urgente por parte da SMM a segurança máxima de Morcoff tá SMM é que garante a emissão deste mandato o mandado né você fica brigar é obrigado a conceder total acesso a da SMM a todas as instalações e a transferência completa da autoridade aos seus agentes ao aceitar esse documento você ou qualquer familiar vivo confirma a desistência de reclamar judicialmente contra a corporação Morcoff ou suas subsidiárias né e pelas ações da SMM ou das circunstâncias que exigem suas ações devido a qualquer responsabilidade muito esquisito isso aí né é um esquisito cara faz cagada e se livra da parada é é algo que muito errado tá acontecendo aqui o homem peraí ela não tem nada para me dar não velho é assim ó e aqui eu não tenho nada aqui né vamos embora vamos embora vamos dar uma explorada aqui no ambiente é vamos começar pelo início aqui ó aqui a entrada né e agora a gente tem um nome ali ó Proclaim the Gospel é isso mesmo e vamos lá vamos dar analisada logo aqui a nossa esquerda depois a gente analisa a linha direito o cara ali eu tô com caga se aparecer alguém atrás de mim facinho tá é uma coisa aqui ó uma bateria né já desperdiçou duas porque otário eu sou muito fácil e eu fiquei bugado eu tô com cagado é isso né e a beleza não é a gente tá aqui na terra né belezinha belezinha e eu não cagasse tá meio velho sincerinhão tá gente a missão assim ó fácil e o outro susto daquele ali eu dou um grito aqui ainda e o outro lugar escuro velho e tudo branco tá meio esquisito aí né tu não corre não em cima de mim não né e o lugar esquisito o pior que minha casa aqui e agora pode cima de porta né e o pai tem uma coisa aqui e vamos dar analisada o antaço um 36 né vová clw Walker status da terapia atividade do motor morfogênico estabilizado em 2000 ppm é partícula por milhão tá não é seguro progredir para o estágio 3 né seria 3 ppm o programa ou não é não isso aqui é um programa então esse diagnóstico espirometria revelou como bronquial leve para médio aí uma ressonância magnésio não estou com distância consistência condições relatadas pelo paciente as notas de entrevista o álcool que foi entrevistado com restrições devido as altas mutilações que provocou as restrições foram alteradas para acomodar seu enorme tamanho deve ser aquele gordinho então hein e várias erupções na pele com demonstração pela falha da atividade celular do motor morfogênico ele alega que a pele arrancada de sua testa permite uma visão mais clara das coisas e ele parece ter retido alguma experiência na infância com o larga dos quatro o atara e seus olhos pariem parietais ele expressou ansiedade com relação à sua carne e especificamente quando o quanto a seus lábios e nariz de enfermeiros devem ficar em alerta e observar evitando suas auto mutilações os problemas mentais que ele teve enquanto servia na afegânica não parece estar retardando a progressão do processo né a fixação predominante dele ampliada pela terapia exagerou maníaco e protocolo de segurança militar a continuação com a restrição da restrição química e física é atualmente recomendada mano tô achando que isso aqui deve ser aquele gordão e ele gordão que pegou a gente olha a pressão minha tá batendo as características eu não achei mais nada aqui né e vocês estão vendo a gente pega ali ali será que são deve ser minha né se espera a visa em frente vamos seguir em frente e apertar que o e para espreitar a beleza e aí meu Deus tem um cara e a merda tem um cara e aqui e aqui a puta merda tem um cara e aí beleza guardar um susto nele a gente vai tomar um susto E aí peguei você e aí brother e lá vim atacar não né tá tranquilo é malinho né tá com fome né brother e tá caramba é cheio de brotheragem aqui ó caramba E aí e nem ligam para mim e você é bonito aqui como você é bonitinho meu querido a filhinha fofa pai a beleza bora lá eu tô cagado estou vendo esse que ficaram por aí atrás de mim já já o item brother ali e para falar com esse brother e segurado eu acho que bailou em um cartão o cara falou um cartão controle de acesso segurança beleza a outra eles não dá para deixar e começa a me sentir mal só de olhar para esse lugar a manicômio de um outro morro de uma silva pelos cantos se julgou em 1971 reaberto no sistema psiquiatra do mocofe em 2009 sobre o espaço de uma organização de caridade é sempre assim o sinal telefone celular é foi interrompido abruptamente um quilômetro atrás mas parece mais com um bloqueador do que com uma simples perca de sinal a população morro tem um longo histórico de lucro disfarçado de caridade mas nunca em sala americana independente do que eles queriam fazer aqui tinha tinha que ser grande pode ser que essa história seja finalmente o fim desses bastantes bastardos é um monte de homens da mente assistindo um canal fora do ar eles se parecem com pacientes eles sobreviveram algum que aconteceu aqui mas não tem ninguém em casa ela então a galera vinha lá quem tá assistindo ele vai fazer umas notas aí do que vai rolando né eu tô achando que esse cara vai começar a correr atrás de mim agora e é vai ter zoho aqui agora hein eu não vou correr atrás de mim não lembra né por favor mano eu acho que esse cara aqui vai vai fazer coisa eu não vou correr aqui sai pertinho mano eu não vou correr aqui ó eu não vou correr aqui ó eu tô passando mal né eu tô passando mal mesmo aqui ó e eles a gente pega história aqui do lado esquerdo eu vou só tentar concluir aqui essa vistoria aqui eu acho que uma coisa vai ligar outra aqui né nesse lado de cá e falecimentos aqui aqui em nada de útil e também não deu agora eu cheguei barulho na minha casa e vai lá amigo vai lá cachorro não dá uma linha não para ver e aí e aí e aí e aí eu tava no banheiro né beleza seguir aqui aqui tá trancado aqui também então só tem a descida ali né e ir para cá não se descer a gente vai entrar em outro andar de outro estresse né analisar aqui mas gente vou fechar esse episódio por aqui tá o cagado já foi grande desculpa aí tá esse final aí e não é o primeiro ditado não se bora tá a gente vai se divertir para dar uma variada aqui e aí mano que vocês vão rir muito a minha cara eu vou eu me cago de medo que essas paradas de susto né mas aí tá gente a gente vem breve vai pedir no like se inscreve no canal para dar aquele suporte a gente se forエi em breve Alô Uça